Bom, para mim, está um prazer de pôr formar parte também de um time local de ADI junto com o Joyce sobre que está seguro um logro grande para Aruba poder escolher como a Promete-se nação para fora de Holanda um seminário, uma conferência com o Taha Lamasco, 5 mil pessoas na Holanda está decidido de formar parte também na Aruba e me está seguro que a comunidade de Aruba tanto é parte de músicos, mas também entrepeneiros no local nós vamos atender durante três dias aqui na Holanda com seguro também tem um topo interessante com o mercado de Brandt, a Fó nós temos um seminário com o trabalho de papel de Aruba como um hop de música eletrônica no Caribe com diferentes oradores em um topo importante outro orador interessante, de maneira que Dave Clark está na Aruba Wayne Marshall com um professor de música na Harvard ele vai dar uma diferente explicação e também seguramente também tem uma oportunidade grande para ser um DJ local, para ser um demo e ganhar tips de profissionais na indústria nós queremos mais com o 25 orador internacional de peso que está na Aruba, está algo seguro que a gente tem no mês e mês especialmente também a gente no sector comercial o que trata de marketing managers, event managers, gente que está trabalhando em mídia restaurantes, gente que não tem no hotel, a turistas aqui não para entender é o que está aqui, é o target demográfico que está seguindo a música porque com música está algo, um linguagem universal e não é só um DJ que está a fazer um mês base com música é não um seminário, conferência, é só para que a gente não está diretamente base com música, mas simplesmente a gente não está base, está fazendo negócio está trabalhando com o produto, um serviço, não é o baita hobby útil para estar presente durante o seminário, todos os três dias na web, como já sabem. Já na semana, no Renaissance Convention Center, há dois ou seis horas, há diferentes panelistas que estão presentes em diferentes sessões, mas também temos o professor Michael Lump, com o DataPan, que procuram a abertura, onde está a papia, com essas coisas, e também mostra também, com essas coisas, misturando música e instrumentos originais de Aruba em casa do mundo eletrônico. Então, vai dar uma live view com esse assunto, mas compreender que vai ter um cenário, ou seja, uma caixa de órgão, e vai conversar com algum dia, para o artigo também, de Aruba, sua cultura, que vai influenciar na sua música moderna. E, além disso, é um documental que ela traz, também vai apresentar durante o seminário de Aruba Jabiara. A companhia, o nome internacional, o Stadium Red, vai ter Aruba, e, por isso, já não são, tem que saber, também tem um estúdio que você vai armar, na Renaissance Marina Hotel, e aqui, em um tour dia, tem um workshop para DJs, com diferentes tecnologias que você vai usar hoje em dia, para o que trata de DJ e produzem, também tem um workshop a partir da tarde, e também é um pop-up studio que você vai usar, para os DJs e produtos do local, por bem interessantes em uma demo, e assim que tenha tips, para melhorar o que trata de música e gravação. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.